Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos ao Torres Vedras Web, bem-vindos ao Pavilhão Multiusos. É aqui que este sábado à noite, dia 13, vai acontecer o Torres Vedras Humor e Música. Um espetáculo para todas as idades, com muita diversão, com nomes bem conhecidos da comédia a nível nacional e também com uma parte, uma secção rítmica que vai trazer muito ritmo a este Pavilhão Multiusos num dia que se espera de muita festa em Torres Vedras neste evento. Conosco, Rui Veloso, promotor do Torres Vedras Humor e Música, responsável da Euphoric Challenges, mas um grande evento que se aproxima. Estamos a dois dias de ter este Pavilhão, este cenário que está à nossa volta, completamente cheio numa grande noite para todos os torrienses. Sem dúvida. Muito obrigado uma vez mais, Sérgio, a ti e ao Torres Vedras Web, pela parceria, que é muito que contribui também para o sucesso dos nossos eventos. Estamos realmente a dois dias da oitava edição do Torres Vedras Humor e Música. Este é um formato que nasceu em 2009 e ao longo dos anos foi sempre contando aqui em Torres Vedras com os maiores artistas de humor do país e também juntando uma vertente musical alternativa. Este é no cartaz, tem dois regressos, ou seja, a treta, para quem não sabe, o fim da treta, a verdadeira treta, a conversa da treta, um dos últimos espetáculos do António Fai, foi, aconteceu aqui no Pavilhão Multiusos em 2010 e os bidoncos estiveram em 2012 e agora é a altura de conversar. Esta aposta no humor e música tem sido uma aposta de sucesso. O público torriense gosta deste género de evento? Sim, é um formato que resulta muito bem aqui na cidade de Torres Vedras. Resulta, melhor, isto também é um dado para compreender mais tarde. Tem a ver com a procura de bilhetes e nós, efetivamente, com os postos de venda que temos disponíveis, notamos que existe muita gente de fora a vir para Torres Vedras para assistir a este formato. Ou seja, na nossa região, na região oeste, possivelmente não existe tanta oferta neste segmento. Não existe muita oferta e, como tinha-te referido há pouco atrás, 60% da carteira, ou seja, dos bilhetes vendidos, vem de Lisboa e a redoros, ou seja, os tantos, é comercializado aqui no Conselho de Torres Vedras, o que é facto é que é um formato que tem tido sucesso, também, não só pelos cartazes, os intervenientes, mas também pelo preço do Conselho de 10 euros, acho que... Claro, é irrelevante para um espetáculo desta natureza. Exatamente, para um espetáculo desta natureza, sim. O que é que se espera para sábado em termos de moldura humana? Está esgotada a sala? Ainda não? Quantos lugares temos? Nós estamos a cerca de 250 lugares, temos cerca de 250 lugares disponíveis, penso que até ao dia do evento, certamente, que sairá. Será um espetáculo para 1.700, entre 1.700 a 1.900 pessoas, isto eventualmente aparecerá em todos. Claro, a sala está preparada para isso, não é? Eu acho que alguns... já aconteceram aqui alguns precalços pelo caminho, a questão do Papa, que é uma questão intransponível e de dimensão mundial, que poderia, de certa forma, haver aqui algum afastamento do público, mas depois também a vitória do Benfica no passado domingo. Eu ainda estive ali a pedir ao Papa, para ver se fazia um milagre, se o Benfica não marcava um golo, mas acabou por marcar, pronto. Para uns é a felicidade, para outros... Mas também podem vir festejar para o Pódio Multiuso. Podem, sim senhor, sem sombra de dúvida, estão sempre convidados. Eu não sou do Benfica, mas estou a ponderar até vestir uma camisa vermelha, assim, mentalmente fora. É uma questão de fair play. Exatamente, também ajuda. Não vai eu agora aparecer com uma camisa vermelha e depois, se o Benfica não for campeão, nem pensam que eu venho pesar, não... Não, nada disso. Fica já a salvaguarda dessa situação. Qual é a edição do Tom Jarder's Humor e Música? Esta é a 8ª edição. A 8ª edição. É um formato que tu queres continuar a trazer até à nossa cidade. Sentes-te realizado enquanto organizador e produtor do evento, com a afluência que tem tido e com os resultados práticos deste Tom Jarder's Humor e Música? Sim, sim, sinto-me realizado. Isto começou em parceria com o Gonçalo, que agora já não faz parte da organização, mas que produziu uns tantos a comigo desde 2009. Mas fomos evoluindo e também depois pelo facto de termos a possibilidade de contratar vários humoristas diferentes, e os próprios que se vão identificando e começam a pedir também para vir e para estar... Sim, sim, sim. Já se percebem da dimensão, porque não existem eventos de humor com esta dimensão... Exatamente, num pavilhão multiusos e com esta moldura humana. Normalmente os espetáculos de humor estão mais direcionados para 500, 600 pessoas e tal. Moldura humana aqui quase que se aproxima a um concerto musical com muito público e nota-se a satisfação por parte dos humoristas. Na parte de complemento musical, é uma questão de opção, é avaliar também as situações que estão disponíveis, para não querer também colocar ali um concerto propriamente dito. Temos em busca, temos em buscar algumas ofertas alternativas, por aí o país não tem muito, pelo menos eu não conheço assim muita oferta, mas as coisas têm resultado muito bem, e gostaria imenso de continuar, pelo menos até chegar à décima edição, acho que... Para fazer o aniversário. Exatamente, é um marco histórico. Sim, sim, é um marco histórico. Em termos de apoio para a realização destes eventos, queres referir algo? Sim, quero. É muito importante porque eu estou a promover esta oitava edição, e o Licor 35 teve aqui um papel fundamental para a organização deste evento, na pessoa do Paulo Lima, do Fábio Lima, do Renato, e de todas as outras pessoas que compõem esta estrutura do Licor 35. Para quem não sabe, é uma bebida que foi lançada há cerca de sete, oito meses, e neste momento começa a ganhar uma dimensão mundial, já não é algo que está... Exatamente, não é só nacional. Não é tão pouco regional. Sim, sim, e não só as parcerias que já estabeleceram com grandes artistas portugueses, que estão relacionados com o mundo da música e com o mundo do espetáculo, como um grande entertainer, como o Rui Unas, o Malupe, beleza, sim. A eles eu devo um grande obrigado, porque eles fazem parte disto, eles também ajudam a tornar isto possível. E depois a todos os outros, todos os outros premium sponsors que tenho, muito obrigado, porque os meus parceiros, os nossos parceiros, há uns anos em esta parte, são quase sempre os mesmos. Sentem confiança no projeto. Sim, sentem confiança no projeto, sentem que nos damos alguma coisa em troca, alguma visibilidade, e por isso é fundamental, e para todos eles, o meu muito obrigado. Para os 250 que faltam vender, deixo um apelo a quem nos está a ver, e que irá ver certamente também esta entrevista mais tarde, para que possa adquirir o seu ingresso ainda. Sim, o apelo que deixo é que não deixem para a última hora, ou seja, não existe, não há aqui nenhum jogo no que diz respeito a tentar vender os meses mais rapidamente. Não, é algo que aparece naturalmente e que certamente também irá sair. Se querem ver um bom espetáculo, o Filho da Treta tem esgotado praticamente todas as edições, todas as salas por onde tem passado, os bidons são fantásticos. Eu sou suspeito, sou organizador, mas aquele espetáculo é um espetáculo completamente fora do normal, natural. Eles abriram o grande prémio do Bahrein, Fórmula 1, foram eles os convidados de obra que fizeram a abertura do grande prémio do Bahrein. Estão reunidos todos os ingredientes, agora falta o público, faltam os aplausos e os sorrisos, é aquilo que se perde. Claro que sim. Rui, obrigado por este momento e por nos deixares antever o que vai acontecer neste sábado. Esperamos por si aqui no pavilhão Multiusos, a partir das 21h30, para o Filho da Treta e também os bidons, um espetáculo Euphoric Challenges com o indispensável apoio do Licor 35 e do Torres Vedras Web. Até lá, divirta-se e faça o favor de ser feliz. Obrigado.